E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vocês pedem Ranked direto, então eu tô trazendo vídeo de Ranked agora toda hora, direto pra vocês aqui, vários vídeos por dia. E galera, vamos aqui de Tyra, né? Tô jogando de Tyrazinha aqui e... cara, essa skin dela é... caraca, mano, é muito bonita, é muito bonitinha essa skin dela. E, mano, é o seguinte, galera, vou pedir a ajuda de vocês aí, deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, mas principalmente mesmo, deixando o like aí, se você ainda não deixou, deixa logo no início, pra você não esquecer, né, de deixar no final. E, cara, sensacional, mano, sensacional. Tyrazinha, Tyra delas. Vamos ver aqui o nosso time, como é que tá? Ó, tem Nara aqui, né, que é o Caveira Gamer. Aí eu tô de Tyra, tem uma corazinha de Genos. Hã... três tanques, cara? Tamo com três tanques, eu nem tinha visto. Três tanques. Fazendo o trio aí, o Fernando e o... o tal do Francisco, que é o Torvald, né? Até combina, Francisco e Torvald é... tem tudo a ver, né? É nome de velho mesmo. Ó, do outro lado tem o Maldamba, tem o Rukuzinho, tem um BK que é chato pra caramba, Ash também é muito chata. Zin, dependendo se o cara jogar bem, é chato, né? Pelo nível 20 dele ali, talvez ele saiba jogar de Zin, né, direitinho. Vamos rezar que ele não saiba. Ah, tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O deck que eu uso esse daqui é Morte Misericordiosa, né, que é o Lançar Granada. E... meu deck é esse daqui, tá? É o que eu tô usando. Se vocês quiserem pegar, copiar, qualquer coisa aí, pode pegar à vontade. Cara, eu sem nem pensar duas vezes, eu pego logo o rasgo de vida, sem nem olhar nada. E aí depois eu vou ver se vai precisar de... Demolidor? Tô pensando em fazer demolidor, né? Não sei, vamos ver. E aí depois eu boto outras coisas. Mas por enquanto... Por enquanto... Tá bom. Vamos ver se funcionar com três tanks, né, cara? Não sei. A gente vai conseguir ficar bastante tempo no ponto. Isso... é certeza. Não é possível. O Fernando também pode fazer um flunk, né? Se ele quiser. Vamos aqui por cima, jogar um Molotovzinho. Será que eu consigo acertar o Molotov lá dentro? Acertei. Ah, errei o... errei o disparo aqui. E tem que ficar ligado que o Zinho vai aparecer aqui. Ó, falei. Ai, não! Eu tava dentro do portal, cara! Eu apareci morto no portal, olha isso! Mano, isso não existe, cara. Ah, trolou, hein, Harés? Eu fui teleportado morto, mano. Foi só o difuntinho. Cadê o Zinho? Morreu? Vamos ver aqui. Cadê o Zinho? Cadê o Zinho? BK. Boa. Acertamos. Ai, Zinho! Sabia, que isso vinha. Chato pra caramba. É, o Zinho vai... O Zinho vai encher o saco. Eu vou ter que... Vou ter que me movimentar bem mais pelo mapa pra não tomar esse Zinho nas costas aí, não. Se eu ficar muito afastado da galera, eu vou tomar Zinho nas costas direto. Não, Zinho! Para de fazer isso! Para de virar fumaça! Isso! Eu vou guardar essa ulti pulzinha, mano. Não, não! Você tá fugindo! Não, não, não! Vai fora, BK! Vamos ver se o BK tá aqui em cima ainda. Desceu já. Boa! Calma! Pera aí. Meu microfone caiu aqui. Bom, vou dar um... Eu acho que eu vou dar um ultado agora, hein. Ai, não! Não! Filho da mãe! Cara, eu vou botar mais moral na Tyra porque... Os primeiros tirozinhos que eu dei ali, ele tava com o revídeo ligado. Depois ele não tava com o revídeo ligado. Eu tô morrido da palada mesmo dele. Mano, esse Zinho me paga, velho! O Zinho me paga! Vamos aqui por baixo... Mata, mata! Ah, não deu. Mata, mata, mas não deu. Vamos fazer logo mais moral 2. A gente já tá com 48%, então... Vai ajudar bastante. E só vamos, negada! Ó, tarazinha aqui. Toda pan. Bonicinha. Vamos lá. Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, negada! Fazer a mesma estratégia aqui. Porque aqui pelo menos eu fico mais de boa sem o Zinho... Infernizar. A não ser que ele venha logo, né. Cadê ele? Cadê o Zinho? Ele tá lá embaixo. Lá embaixo aonde? Aqui. Marquei ele. Nossa, errei. Ele vai entrar. Ó, o otário. Aê! Dá aquela pichada no chão que é pra, né. Deixar como? Jogar lá atrás. Acertamos. Show! Tô um espertinho ali. Ah! Corra mesmo! Tô um espertinho ali, mano. Ah! Desenho chato, mano! Muito chato, velho. Muito chato, muito chato, muito chato. Muito chato. Bora, Tairinha. Vamos, Tairinha, meu amor. Mano, eu tenho que esquecer esse Zinho, só que eu fico, tipo, com raiva, tá ligado? Quero ficar descontando nele. Aí, fica tretando, eu fico tretando com o Zinho. Sem necessidade. Ixi! Sobrou pra mim, né? Ele lutou. Não viu ninguém? Foi atrás do otário que tava disposto. Não tem problema, não. Vamos lá! Corre, cavalinho! Corre, cavalinho! Vamos aqui pelo ladinho? Ver se a gente pega os caras desprevenidos. Ah, ela tá ultada ali. Olha isso, que Zinho chato. Ah, mano! Muito chato esse Zinho, cara. Olha isso. Mas ganhamos, mas ganhamos, ganhamos. Tô nem aí. Vamos, Caveira Game aí. Narinha, Narinha, meu amor. Narinha joga muito, cara. E Narinha é muito boa. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos aí com o melhor dano. 34 mil de dano. Show de bola. Partidinha. Mais uma vitória aí pra gente. E tamo junto, galera. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscreve aqui no canal. E, galera, realmente, ajuda a gente aí deixando o like no vídeo. Isso aí vai ajudar muito, 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 muito mesmo. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu, falou. Fui! There's no one coming here to save you You've got to save yourself We're walking back to destruction How can you live when you're part of the problem?